Levar a internet de forma gratuita para dentro das salas de aula como forma de complementar a formação dos cidadãos do século XXI. Essa é uma das recomendações do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Composto por representantes da sociedade civil, a ideia do Conselhão é assessorar o Presidente da República com propostas em todas as áreas de atuação do Poder Executivo. Os membros do Conselho se reuniram nos meses de janeiro e fevereiro desse ano e definiram 15 recomendações. Essas propostas vão ser apresentadas ao Presidente Temer no dia 7 de março. O governo vai avaliar essas medidas e determinar quais delas vão ser implementadas. As propostas foram divididas em cinco temas. Na área de ambiente de negócios, a ideia é permitir a simplificação tributária e o aumento da segurança jurídica. Na educação básica, uma melhor formação de professores e o aperfeiçoamento do ensino, além de garantir direitos do marco legal da primeira infância. No agronegócio, mudanças no plano safra, ampliação do mercado e aumento de investimentos no setor. O Conselho também sugere a desburocratização e modernização do Estado. Foca em questões como o governo digital, com a criação de portais de serviços para cidadãos e empresas. Incentiva a produtividade e competitividade. Propõe o estímulo à ciência, tecnologia e inovação, além da modernização da legislação trabalhista. Para a Patrícia Aldir, secretária do Conselhão, a participação da sociedade na construção do país é essencial para o fortalecimento da democracia. Com membros, com conselheiros exclusivamente da sociedade civil, permite que a voz de representantes do setor privado, da academia, intelectuais, sindicatos, organizações sociais, seja ainda mais importante para influenciar as políticas públicas. Nós estamos trabalhando diariamente exatamente para que o Conselho tenha voz e que essas recomendações sejam efetivas.